Em One Piece acabam de surgir os 9 Cavaleiros Sagrados de Mary Joyce, 9 pessoas extremamente poderosas que possuem mais influência que os nobres mundiais, e à frente deles aparece alguém bem familiar, o Shanks. Será que esse é o irmão gêmeo do Shanks? Algum membro de sua família? Ou um segundo Shanks? Então se você quer saber, fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, e hoje temos o capítulo 1083 de One Piece, com uma revelação bombástica, um possível segundo Shanks. Mas então, eu peço que se você está gostando dos capítulos aqui no canal, que você deixe o seu like. Sinceramente, isso é uma ajuda muito grande pra mim. Mas então, vamos agora para One Piece 1083. O capítulo começa onde o último terminou. Sabo conversa com Dragon sobre o que aconteceu com ele em Mary Joyce. Ele diz que eles cumpriram seus três objetivos. Declararam guerra oficialmente ao destruírem o símbolo dos nobres mundiais, resgataram o Bartolomeu Kuma, e libertaram o máximo de escravos possíveis. Além disso, no fim disso tudo, eles ainda conseguiram encontrar e destruir as reservas de comidas da Terra Sagrada dos nobres mundiais. Porém, no meio desse ataque, eles chamaram a atenção do mundo inteiro, e a marinha mandou reforços para detê-los, já que eles estavam atacando o local mais importante do mundo, a Morada dos Deuses, o ponto mais alto da Terra. O Sabo com os revolucionários fizeram um grande ataque em Mary Joyce. Eles destruíram o símbolo dos nobres mundiais, muito semelhante como chapéu de palha destruíram a bandeira do governo mundial em Eneslob. E isso significa, literalmente, uma declaração de guerra. Além disso, eles libertaram o Bartolomeu Kuma e todos os outros escravos que conseguiram. E por fim, ainda destruíram as reservas de comida dos nobres mundiais. Esse foi o maior ataque à Terra Santa até agora. A última vez que vimos alguém fazer isso foi quando o Fisher Tiger invadiu Mary Joyce para libertar todos os escravos homens-peixes que estavam por lá. E quando já estava lá, ele não libertou apenas os homens-peixes, mas todos os escravos que encontrava sem distinção. Porém, agora, isso foi muito maior. Eles cortaram até mesmo a distribuição de comida dos nobres mundiais. Eles causaram destruição em massa, cortaram a distribuição de comida e libertaram muitos escravos, a sua principal fonte de mão de obra. Então, os nobres mundiais estão em uma situação completamente complicada agora. Dragon então diz que enquanto eles estavam fazendo isso, ele e o restante dos revolucionários fizeram revoluções em mais 12 reinos e 8 deles aceitaram se rebelar contra o governo mundial e parar de pagar os tributos celestiais. Um desses 8 reinos era Lulúzia, que foi completamente destruída pela intensa luz que possivelmente Insama fez cair do céu. O que nos mostra que o governo está disposto a destruir todos os reinos que decidam se rebelar, eliminando todos que ousem ir contra eles. E Vankov também diz que nesse tempo, os revolucionários estão atacando as transportadoras de provisões do governo por todo o mundo, para impedir que os suprimentos cheguem a Mary Joyce. E Vankov até diz que muitos dizem que a fortaleza de Mary Joyce é impenetrável. Mas agora é hora deles experienciarem como é viver na fome e na pobreza. Os revolucionários basicamente estão cortando todos os meios do governo mundial, fazendo os reinos se rebelarem e lhes impedem que o dinheiro do tributo celestial seja pago ao governo. E para vocês entenderem, o tributo celestial é como se fosse o imposto do nosso mundo. O governo necessita desse dinheiro para continuar funcionando, e boa parte deles são entregues aos nobres mundiais. Além disso, eles também estão cortando as transportações de comida que vão para Mary Joyce, fazendo com que muitas poucas provisões cheguem até eles. E até mesmo estão tirando sua mão de obra escrava, dando início assim à ruína dos supostos deuses desse mundo. Porém agora temos uma grande revelação. Monkey de Dragon diz que a verdadeira batalha contra o governo mundial irá realmente começar de fato quando eles imobilizarem os nove cavaleiros sagrados. E com isso então, somos apresentados aos nove cavaleiros sagrados de Mary Joyce. Fica implícito que esses nove cavaleiros são a maior força do governo, estando acima até mesmo da CIP Zero. A principal organização que protege exclusivamente os nobres mundiais. Já que Dragon diz que só irá conseguir derrubar o governo depois de se livrarem desses nove cavaleiros. O que com certeza mostra que eles são um problema. Já havíamos sido introduzidos a esses cavaleiros antes. No capítulo 1054, depois de São Mijosgard atacar São Carlos, quando ele tentou capturar a Shirahoshi para ser uma de suas escravas, a Kainu disse que nenhum almirante deveria se meter nisso. Já que algo assim é papel dos cavaleiros sagrados. Ou seja, com isso então temos a informação que os cavaleiros sagrados podem estar até mesmo acima dos nobres mundiais. Intervindo em disputas entre eles e pode até mesmo julgar os seus atos. Mas então fica uma dúvida. Por que nunca os vimos antes? E essa resposta é bem simples. Foram poucas vezes que vimos nobres mundiais em ação em One Piece. Então alguém para julgá-los seria mais raro ainda. Os cavaleiros passam a maior parte do seu tempo na Terra Sagrada, e por isso nunca fomos apresentados a eles antes. Entre as silhuetas que fomos apresentados, um cavaleiro celestial tem chapéu de cowboy. Outro usa o que parece um chapéu de chifres. E olha só que interessante. Um cavaleiro sagrado não só tem uma espada parecida com a do Shanks, mas também tem a mesma capa. E assim como o Shanks, ele tem sua bainha de espada no lado direito. Essa silhueta colocada em um contexto diferente, todos diriam que é o próprio Shanks. E isso é muito curioso porque existe uma teoria muito famosa no Japão, que na verdade existem dois Shanks. Um bom e outro mal. Algo que podemos notar e que comprova essa teoria, é que quando o Shanks apareceu para falar com os Gorosei, podemos notar que ele esconde o seu lado do rosto com a cicatriz. Isso justamente para esconder o fato de que ele não possui as três cicatrizes no seu olho esquerdo. Já agora, se olharmos nesse painel com o Shanks na mesma posição, podemos notar que sua cicatriz sobe um pouco pela sua testa. E é perceptível mesmo quando o rosto do Shanks não está totalmente à mostra. Porém, não conseguimos ver nenhum traço da cicatriz do Shanks nesse painel quando ele aparece para falar com os Gorosei. A teoria diz que, na verdade, existem dois Shanks. O alegre e sorridente que deu seu chapéu de palha ao Luffy e o inspirou a seguir seus sonhos. E o segundo Shanks, que é uma versão maligna. E que, de acordo com essa silhueta, seria um dos cavaleiros sagrados trabalhando para o governo mundial. Isso, inclusive, explica por que os Gorosei aceitaram falar com o Shanks e não mostraram hostilidade nenhuma. Porque esse, na verdade, era um dos cavaleiros sagrados e não Shanks que conhecemos. Algo bem interessante é que no Japão existe uma superstição popular que, se um gêmeo morrer, o outro também morre. E o Wanda poderia se aproveitar disso para explicar a influência do Shanks com a marinha. Como quando ele chegou em Marineford e parou o conflito apenas com suas palavras. Algo completamente insano. Mas isso aconteceu porque eles não podem atacar o Shanks. Já que, se fizerem isso, o seu outro gêmeo do mal também sofreria. Um dos tão temíveis cavaleiros sagrados. Que até mesmo o Dragon considera um problema. Essa é uma ideia muito interessante e ainda tem muitos outros pontos que eu não vou comentar aqui para não enrolar muito. Mas eu vou fazer um vídeo bem completo só para isso, explicando todos os detalhes desta teoria e quais as chances de realmente existir um segundo Shanks em One Piece. Mas bom, outra ideia para esse cavaleiro ser tão parecido com o Shanks é o fato dele pertencer à família Figureland. No livreto oficial do filme Red, é revelado que Shanks encontrou a Uta em um baú de tesouros e a adotou. E quando os Gorosei ficaram sabendo que Uta era a filha do Shanks eles fizeram a suposição que ela era da família Figureland. O que nos mostra que esse possivelmente é o sobrenome do Shanks. E o que torna esse nome ainda mais interessante é que os Gorosei o reconhece. Ou seja, ele foi o nome de um pirata lendário que dominou o mundo e foi esquecido. Ou esse é o nome de uma das 20 famílias de nobres mundiais. Então se Shanks realmente possui sangue nobre, a sua família Figureland, que ainda vive na terra sagrada de Mary Joyce, podem ser esses nove cavaleiros sagrados. O que explica a semelhança inconfundível dessa silhueta com Shanks. E até mesmo porque eles são tão poderosos, já que são da mesma linhagem. Como já vimos várias vezes em One Piece, que os descendentes também carregam a força do pai. Como por exemplo, o Soap, que é um ótimo atirador, assim como seu pai e a Soap. Ou até mesmo o Luffy, que é tão poderoso quanto seu pai e seu avô. Então aquela silhueta tão parecida com o Shanks, pode até mesmo ser o seu verdadeiro pai. Ou o seu irmão gêmeo, sem a sua cicatriz. Outra coisa interessante nessas silhuetas dos Cavaleiros Sagrados, é que elas lembram muito os Piratas do Ruivo. Os Piratas do Ruivo também possuem nove membros. E sinceramente, eu espero que esses Cavaleiros não sejam eles. Porque descobrir que o Shanks sempre foi um vilão, isso seria brutal. Mas também temos que lembrar que nunca podemos confiar nas silhuetas do Oda. Quando as silhuetas dos Shichibukais foram apresentadas, elas eram completamente diferentes. A do Zionkou também. O Kaido tava bem estranho. Então as silhuetas, principalmente em One Piece, podem enganar muito. Sabo então conta a Dragon e Ivankov exatamente o que aconteceu em Mary Joyce, e um flashback começa do dia do ataque, há um mês atrás, pouco depois do Reverie. Os Revolucionários já chegaram na Terra Sagrada e estão causando um tumulto entre os Nobres Mundiais com suas destruições em massa. Os Nobres correm assustados enquanto estão surpresos pelos Revolucionários terem destruído seu símbolo e também tomado suas comidas. E mesmo no caos, eles procuram desesperados alguém para culpar, chegando até mesmo a mandar executar os guardas que estavam fazendo turno no momento do ataque. Além de espancarem os escravos que eles possuíam. Nesse momento, o caraço dos Revolucionários aparece na frente deles, libertando os escravos que encontra pelo caminho. Os agentes protetores dos Nobres Mundiais, assim que vê o caraço, correm para proteger os nobres e disparam no caraço. Porém, seus tiros apenas passam direto pelo seu corpo, fazendo ele se desfazer em uma espécie de substância negra, que então escorrega por trás dos agentes e forma um novo corpo para ele. Sem perceber que o caraço estava atrás deles, eles são pegos de surpresa e o caraço ataca derrotando todos eles ao fazer sua substância negra se transformar em espinhos gigantes. E então, finalmente temos a revelação de qual é a sua Kumonomi. Ela é a Susu Susu No Mi, a Fruta da Fuligem. Pelo que parece, pelo caraço não ter sido afetado pelos tiros que apenas atravessaram seu corpo, a Fruta do Caraço é uma Logia, a Logia da Fuligem, ou da Fumaça Preta. Essa mostrou ser uma Kumonomi muito poderosa, que permite ele até mesmo transformar sua fumaça no que ele quiser, como visto quando ele criou espinhos ou corvos. E apesar de ser fumaça, ela tem um poder ofensivo muito grande. Enquanto o caraço está lutando contra os agentes, os outros membros dos revolucionários também estão causando confusão pela cidade. Porém, de repente, o Almirante Fujitora aparece na frente de Caraço para detê-lo. O que é algo bem comum, já que eles estão atacando a Terra Sagrada dos Nobres Mundiais. E como vimos em Sabaori, quando Luffy socou o São Charlos, qualquer ameaça ou agressão ao nobre, um Almirante é imediatamente acionado. Caraço então joga seus corvos em Fujitora, acertando nele em todos os lugares, o que acaba o ferindo bastante. O Fujitora até mesmo queria chamar uma chuva de meteoros, mas foi parado antes, já que ele estava em Mary Joyce, e isso causaria uma enorme destruição, ainda maior do que os revolucionários estavam fazendo. Enquanto isso, em outro lugar da Terra Sagrada, Morley está enfrentando outro dos Almirantes, o Ryokugyu. Ryokugyu se transforma em uma árvore gigante, e entra em uma competição de força com Morley. Porém, isso estava causando muita destruição pela cidade. Um dos nobres até mesmo disse que executaria o Ryokugyu, se qualquer um deles se ferissem, deixando ele em uma situação completamente dificultada. A Cip Zero, vindo de longe, fica impressionada com a força dos revolucionários, e dizem que se eles não estivessem em Mary Joyce, os revolucionários teriam destruído tudo. Enquanto tudo isso acontecia, e os revolucionários seguravam os Almirantes, Sabo entrava ainda mais na cidade, atrás do Bartolomeu Kuma. Então, entrando no castelo Pangeia, Sabo finalmente o encontra, porém, ele estava sendo levado por São Rosvard e São Carlos. Dentro do castelo, em outra sala, o Rei Cobre está indo para uma conferência com os Gorosei. Ele quer conversar com os cinco anciãos sobre alguma coisa que ainda não sabemos. Rei Cobre, então, é levado até eles, em uma cadeira de rodas, ao encontro dos Gorosei. E antes de ir, ele pede ao Shaka e ao Pell que cuidem da Princesa Vivi. Porém, alguns instantes depois, enquanto ainda corria pelo castelo para salvar o Kuma, Sabo encontra o Rei Cobra morto no chão, após ser supostamente morto pelos Gorosei. Esta cena do Sabo encontrando o Rei Cobra foi fotografada e colocada no jornal, mostrando a cena do crime, com o Sabo ao lado do corpo sem vida do Cobra. Voltamos, então, ao presente, com o Sabo pegando o jornal e vendo a notícia dizendo que ele matou o Rei Cobra. Sabo explica que não foi ele quem o matou, e Dragon pede desculpas por não ter ajudado e por deixar o Kuma se perder de novo. E bom, o Rei Cobra, obviamente, descobriu coisas demais. E para silenciá-lo, o governo mundial o matou e aproveitou para pôr a culpa no Sabo. Além disso, também vimos a verdadeira força dos revolucionários. Por mais que os almirantes estivessem em uma situação desfavorável por não poderem usar todo o seu poder para não destruir Mary Joyce, os comandantes dos revolucionários ainda mostraram estar praticamente no mesmo nível de força que um almirante. O que, por si só, já mostra que Dragon, o líder do exército, é tão forte quanto imaginamos. Mas, com isso, o governo mundial junto com os nobres mundiais começam a cair. E o mundo de One Piece se aproxima cada vez mais do seu fim. E bom, galera, esse capítulo foi muito interessante. Mas o que mais me chamou a atenção foi os Nove Cavaleiros Sagrados, onde um deles se parece muito com o Shanks. Mas será que ele é realmente o Shanks? Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, eu te peço que você deixe o seu like. Não custa nada e é uma ajuda muito grande. Também se inscreva no canal e ative o sininho porque assim, sempre que tiver um vídeo novo, sempre vai chegar aí pra você e você não perde nenhum. Mas então, muito obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima!